Ok pessoal, aqui agora eu vou fazer a conexão dos conectores para o discete, depois para as réguas do teclado, tá? Primeiramente eu vou começar a fazer a conexão do cabo, tá? Desconectou aqui, ó, os alto-falantes, tá? Aqui. Aí agora eu vou fazer a conexão dos disquetes, tá? E aí. Bem, quando eu for colocar, se estiver errado, você olha, sente, se baseia nesse pontinho aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver, tá? Aqui, ó, essa parte aqui. Você vai observar aqui. Tá? Você vai aqui. Inverte. Aí não deu. Por que não deu? Porque eu fiz uma coisa muito errada. Peguei esse cabo, que é do visor, tá? Muito cuidado com ele. Cuidado. Esse daqui, ele aqui, agora tá certo. Olha, ó. Lembre-se, muito cuidado com ele. Então, tem que ligar, observe cada componente, cada conector, para não danificar o equipamento. Tá? Então, você é do display, ok? Então, conectei. Agora vem a outra parte, tá? Essa outra parte, é os conectores da réguas. Primeiro, você tem que tomar muito cuidado com essas trilhinhas, né? Se juntarem. Você coloca, tá? Muito cuidado. Aqui. Aqui. Beleza. Pronto. Viu? Você tem a trava aqui, ó. Passou? Pronto. Um detalhe, meu irmão. Cada um tem um ponto de identificação. Uma malha, uma malha aqui, ó. Entendeu? Não serve os outros, que são invertidos, ó. Mas, cada um tem uma identificação. Essa foi a minha segunda dica. Valeu. Volto já. Até daqui a pouco. Teste do material, e o teste final, e a finalização, ok? Teste do material. Obrigado.